A segunda matéria publicada pela BBC se desenvolve nos Estados Unidos. Neste momento, um debate muito significativo sobre os modos de acesso de crianças e adolescentes a material pornográfico na internet. Quando eu digo modo de uso, quero dizer o seguinte, há uma tentativa de banir a possibilidade de que esse público tenha acesso a esse tipo de material. Muito que bem! Para que vocês tenham uma ideia da escala desse debate, é preciso dizer que até 2022, 19 estados já regularam essa questão. No ano de 2023, por sua vez, Texas, Arkansas, Mississippi, Utah, Virginia, Carolina do Norte e Montana desenvolveram legislações sobre essa questão. Agora, em 2024, o tema tem discussão no Kansas, Nebraska e Kentucky. Bom, aqui, esse debate tem, no mínimo, dois lados. O primeiro deles são aqueles, ou é daqueles, que advogam a necessidade de evitar a exposição de crianças e adolescentes a material pornográfico. Isso se baseia, esse intento se baseia no fato de que haveria consequências perversas com relação à saúde mental dessas crianças e adolescentes. E aqui, abro um gancho, um parênteses, porque a matéria da BBC informa que, nos estudos que vêm se realizando, não se conseguiu achar de maneira tão clara uma relação de causa e efeito que conecte exposição à pornografia e dano à saúde mental. Então, fecha esse parênteses, essa qualificação. De toda forma, eu estou entre aqueles que acham que o modo pelo qual, hoje, se acessa esse tipo de conteúdo, muito embora não haja evidência científica neste presente momento, faz crer que, por meio do senso comum, há algum tipo de prejuízo para a formação dessas crianças. E, portanto, um deles, obviamente, é antecipar, e esse é um argumento, talvez, um dos argumentos importantes nessa questão, antecipar uma série de práticas que poderiam, eventualmente, aguardar um momento mais oportuno. Eu tenho essa preocupação com o mundo, porque acho que o acesso irremitado, como ele se dá hoje, mesmo na ausência de evidências mais significativas de causa e efeito, me parece que pode ter, produzir um prejuízo significativo. Feita essa qualificação, o debate nem está nesse aspecto, nesse sentido próprio. E, para fundamentar essa ideia, digo para vocês o seguinte, o site pornográfico de maior nível de assinantes é o Pornhub, ele, pelo que eu sabe, é o quarto site mais acessado na internet, e representantes do Pornhub não discutem a necessidade de proteger crianças de alguma forma. O que está em questão, a rigor, é como fazer. Então, nesses estados que aprovaram legislações sobre a impossibilidade, ou criando barreiras para crianças e adolescentes, consultem material pornográfico, se faz, a maneira de impedir esse acesso é feito por meio da identificação de idade do usuário. Bom, essa identificação implica, de maneira muito grosseira, algum tipo de cadastro, e esse cadastro, a sua vez, fica de posse de alguma agência, seja essa agência estatal, seja privada. O fato é que o receio que está envolvido com essa questão é da seguinte ordem. A internet foi concebida como um ambiente aberto, e o qual assegura, de certa forma, anonimato. É claro que esse anonimato tem limites. Então, uma pessoa que comenta algum ilícito, mesmo que tenha feito sob o manto do anonimato, no momento em que fez o que fez, vai ser perseguida pela justiça com toda a clareza do mundo. Então, é só um anonimato no sentido de que a pessoa não tem que se identificar por tudo quanto faça nesse ambiente. Mas, de toda forma, o receio de alguns grupos que estão debatendo essa questão é que haja, a partir dessa limitação de uso, ou limitação de acesso a matéria pornográfica, que se espraie por outros temas a questão, os modos de acesso ou as condições para acessar determinados conteúdos. Essa questão tem uma certa relevância, porque os grupos que fazem a advocacia dessa causa, nos Estados Unidos em particular, são, no geral, grupos muito conservadores. e, portanto, há um receio de que o grande fundamento para essas iniciativas esteja mais no campo moral, e, portanto, não exatamente numa preocupação, por exemplo, na natureza de direitos de informação. E algumas evidências vão se somando, vão se apresentando, de que pode haver mesmo algum tipo de questão de moralidade pública implicado com essa iniciativa, e isso fica muito claro quando se pega algum tipo de detalhe das normas. Exemplo, há aquelas que dizem que todo o site com mais de 30% de material que poderia ser considerado impróprio para o consumo de crianças e adolescentes ou de natureza pornográfica, exigiria uma identificação por idade. O problema é o que se qualifica como informação imprópria. Então, um dos exemplos que se apresenta sobre essa questão é o fato de que as questões que envolvem temas relacionados à orientação sexual são considerados temas classificados, em parte das normas que estão sendo apresentadas. E, portanto, nesse sentido, informações relacionadas, por exemplo, à homossexualidade ou outras orientações de qualquer espécie, seriam, de alguma forma, barradas no seu acesso para crianças e adolescentes. Então, o receio, sem entrar no médio dessa questão em sentido próprio, mas o receio é que haja uma espécie de polícia para o acesso a informações na internet, e isso encontra muita resistência. Um outro tema que é muito relevante nesse grande campo é o como. Muito embora a legislação esteja mais prova da identificação por idade, há atores que defendem uma outra abordagem, o Polo Hub é um deles, no sentido que a identificação se dê por máquina, em vez de ser por indivíduo. De tal forma que, uma vez que a máquina tenta se logar ao site, por exemplo, há um vínculo entre um determinado dispositivo e a idade daquele que é o seu proprietário, e a máquina, na verdade, não consegue fazer o login na rede, alguma coisa dessa natureza. Há prós e contras dos dois lados, enfim, há um debate técnico muito significativo sobre esse tema, e no horizonte desse debate técnico, uma das questões que está posta e que tem um relevo muito significativo, é da seguinte natureza. Vamos pegar o caso específico do Pornhub. O portal, se muda, se acredita, ele é aderente às normas previstas nas legislações aprovadas em cada lugar em que atua. Portanto, se se define um determinado tipo de qualidade ou de quesito legal, eles atendem àquele quesito. O problema é o seguinte, é que eles, embora sejam muito grandes, eles são minoritários no que se refere à disponibilização de material pornográfico por meio da internet. E, portanto, o receio é que, uma vez que criança e adolescente, ou criança ou adolescente, tente acessar o site como pornográfico e não consiga, ele vai desviar sua tentativa de acessar esse material para outros sites, esse sim, que não atendem às legislações, que estão domiciliados em lugares que eles não podem ser escrutinados, por exemplo. E, portanto, essas crianças estariam sendo empurradas de um ambiente um pouco mais seguro até o limite para a dark web. E, ali, nesse ambiente, a insegurança de acesso, de uso, por parte delas, aumenta muito significativamente. Porque é na dark web que se dá uma série de questões que vão desde aliciamento, abusos, enfim, exploração de imagens, o deepfake. Tudo isso encontra ali uma guarida muito significativa, de tal forma que a lei aprovada como se encontra poderia produzir um efeito secundário não desejado, que é aumentar a insegurança com a qual jovens, crianças e adolescentes têm acesso a material pornográfico. Eu acho que o grande contexto do tema da regulação, esse que está colocado, acho que tem questões significativas aqui, já no sentido de apontar para uma conclusão. Portanto, entendo que a preocupação com o acesso quase que limitado a esse tipo de material disponível para todos quantos, inclusive para aqueles que talvez não tenham maturidade suficiente para acessá-lo. Então, é uma coisa que acho que é uma preocupação bastante objetiva. Os receios pelo fato de que pode haver limitações, a liberdade de informação e de opinião também me parece muito consistente e, portanto, merece o seu grau de atenção. Acho preocupante, no entanto, que possa estabelecer uma espécie de polícia de costume. Acho que isso é uma coisa bastante problemática. Isso não é uma realidade que é abstrata. Há muitos países, em particular países autoritários, que limitam o acesso à internet. Alguns têm orientação teológica e esse acesso é mais limitado ainda, de tal forma que vai se descaracterizando a rede como um espaço em que se possa, de alguma forma, debater com certa liberdade de temas de interesse coletivo. Mas, seja lá como for, ainda que se possa dizer que não há evidência científica que relacione pornografia a problemas de saúde mental de crianças e adolescentes, eu ainda acho que o senso comum nos recomenda ter muita cautela com esse material. O que a gente tem visto, e aqui cito uma outra matéria disponibilizada pela BBC, é que o acesso contínuo ao material pornográfico produz mudanças de conduta, produz modelos que as pessoas, de alguma forma, tentam seguir. E nessa matéria que eu cito aqui para concluir, ela se refere aos casos de violação no contexto do próprio casamento, ou seja, homens que não respeitam as decisões das mulheres de manterem ou não relações sexuais. E em um dos casos, que me parece bastante sintomático, que não deve ser único, a pessoa que sofria violência e dizia que o seu marido assistia conteúdo de natureza pornográfica e depois queria reproduzir aquilo que ele via com ela e ela não queria e ele constrangia a adotar essas práticas sexuais. Portanto, não é possível imaginar que essa imensa disponibilidade de conteúdo pornográfico seja neutra do ponto de vista, quer de comportamento, quer de saúde mental. E aqui acho que é relevante indicar que, em particular nos Estados Unidos, a pornografia é uma indústria muito bem sucedida. E, para tanto, basta lembrar, como disse para vocês, que o Pornogono é o quarto mais acessado site do mundo e é uma companhia que vale alguma coisa de mais de um bilhão de dólares. Portanto, a escala do negócio é muito grande e a nossa atenção para isso também deve ter a mesma dimensão.